Música Agora tem que ver qual é mano aqui Deixa quebrada aqui é doida pra eu vir na Ei, eu vou ser Ali eu tenho um campo É mano, é isso aqui É pra lá, mas Não, é na UTA Na UTA enrola Tá, beleza Acho que é nessa aqui Não, ainda é na UTA Ai Ainda é na UTA, ali não tem saída não Nessa aqui Então é isso pai Espero que vocês tenham gostado do papo aí Foi longo, mas foi troca de ideia pra vocês Beleza, fui Bora, 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 vamos embora Começando outro assunto Kamikaze tá na área E a moto Jarba também Né, a minha não Ô senhorinha Isso aí me complica Vou passar aqui, viu Obrigado Eita, namoro difícil desses cachorrinhos Meu irmão, onde é que o cara bota um quebra-mola aqui Véi, se ligue Mas, olha Brinca Eu buzinho pros boys Porque eu tenho medo, sabe Tenho medo desses bichos Nossa, caba também não faz mal assim Galera, só com gente De outra De outra parte, tá ligado Acho que vocês estão ligados do que eu tô falando Acaba Acaba de bem assim Que não participa de certas coisas Os caras não ligam muito não Agora Chega a outra aí De outra zona aí E o bicho pega mesmo Aí apodrece o negócio É O que é que eu vou falar com vocês, hein, véi Falar o que com vocês aqui Então, vamos lá Vamos ver se eu consigo memorizar A volta aqui Treinei aqui, véi Nessa academia Academia é hits, ó Que legal Bacana Ver se eu salvo na memória Aqui onde fica Pra Depois eu vim dar um treino aí de novo Chamar o menino Eu moro aqui Não sei Eu moro em Natal E não sei andar, véi Na Zona Norte É É muita treta, viu Diga aí Quem vos fala aqui Falando igual a Kleber Atala, né Abraço pro Klebão Quem vos fala aqui É o mais kamikaze De onde é que surgiu Esse apelido kamikaze Vixe, mano Já falei uma vez Vou falar de novo Mano, kamikaze Pra quem não sabe É aqueles pilotos japoneses Aqueles bichos suicidas Tá ligado Eu vou contar a história não Porque vai ficar longa demais É um mimimi da porra E vocês vão Cair fora do vídeo Então Eita danado Pera aí que eu não tô lembrado Agora não Eu acho que aqui é direto, véi Eu acho que deve ser direto aqui Espero que seja Tô lembrando não Tô lembrando A memória encurtou aqui Os kamikazes, véi São pilotos suicidas Tá ligado Os caras que É... Atacavam os navios E tal Com os próprios aviões Eles vinham e Chupem em cima dos caras Sem arma Sem nada Porque Eles não tinham combustível suficiente Pra aquela coisa Então Eles economizavam dessa forma Combustível Só pra chegar mesmo no alvo E dar o pipoco Agora vamos ver se é aqui O bom de moto econômico é isso, né mano Que as bichas Tu anda papel Ela bota 10 contos Tá resolvido Agora vai no esredão Dá uma erradinha de caminho Pra ver O abacaxi Pode encher o tanque Bem, aí mano É isso Os pilotos kamikazes Os caras se matavam, né Eles honravam Honravam A pátria lá Com sua própria vida Chegava mesmo E botava o terror O alvo é você Sai do meio Ziu Bufo Pronto Tchau Morria e matava a galera E acabou-se São os suicidas E aí na época de campeonato Pra quem não sabe Tá chegando no canal agora Eu sou ex-atleta de fisiculturismo Clássico Da época, né mano Não tô falando de agora Tô falando da época Então na época Não era como hoje Hoje os caras de 16 anos Tá dando 7 de mim, véi Diga aí Boyzinho de 16 anos Hoje pesa 130 quilos Vai É Assim não E aí Maloqueira É Lembrei do somzinho Que tinha no áudio 2 de 12 Mas o bicho era trevido Viu Ixi Aquilo ali é mais agressivo Uma coisinha E aí, véi Na época de campeonato Bicho Eu não tinha muita grana Pra bancar bomba Nem nada E aí Qual é que era Qual é que era O que tinha que se fazer Trabalhar com o que tinha Tá ligado Só tem isso pra trabalhar É só isso que Com isso aqui E pronto Acabou Então, velho Termogênico E tal Essas coisas Era café Né Cafézão Mano, peraí Que eu acho que Deu um Um beó aqui Falando com vocês Aqui Eu acabei foi Me esquecendo De alguma coisa Acho que esse não é o canto Não, esse é o canto sim Lembrei Menino Tô até com a memória boa Hoje Olha só Me admirando E aí, maluco É Eu Eu Não tinha as coisas, velho Não tinha, velho Então Já que não tinha, mano O que tem aqui na mesa É o que O que vai É Servir, entendeu Então era café, velho Mano O pó mesmo Com força Caminhada Pra baixar água Tal, né Do corpo Era no pingo do meio-dia Com aquelas capas de chuva Velho Então assim Era um negócio mesmo que Não era saudável Tá ligado Tudo isso pra competir, mano Tudo isso pra Eu ter um Uma boa colocação Tal, essas coisas Entendeu E aí saiu E aí saiu o kamikaze O suicida Aí teve a questão Da Dos cardio Dos treinos O meu treinamento Era muito intenso Mano Vocês não tem noção Velho Era duas, três horas Na academia Tudo torto Porque eu sou Ectomofo, né Diga aí Um ectomofo Passar esse tempo Todinho na academia Pra onde é que ele vai Mas mano Quando era em época De campeonato Que eu tinha que baixar O peso Era isso, velho Ectom, meu irmão Eu era o rei Do Do drop set Do circuito Eu fazia circuito, velho Nas máquinas Era porrada de máquina Eu com a porra Fazendo circuito Circuitão Direto Val, 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 val E às vezes Era circuito Mais drop Mano Era desgastante Vocês não tem noção não, velho Era de dar febre No outro dia Você tá todo Febril Doente, velho E não tinha isso Levantou com febre Doente A porra toda É cardio É cardio Vai pra peia, né Como de jarbas Tá por fora E era assim Que funcionava, velho Então Teve uma vez Que eu nem lembro mais Quem foi Teve um cara Que disse Meu irmão Esse bicho é Kamikaze De maio Aí pegou, velho Tá até hoje Toma esse cama em casa Mas aí Tu faz isso hoje ainda Faço nada, mano Meu irmão Mano É 3 de 10 O meu treino Acabou Já fiz de tudo Já fiz de tudo Bicho nessa vida De treino Que vocês puderam imaginar Mano Ó Eu não sei se vocês conhecem Um cara chamado Sarceve Milo Sarceve Quem é das antigas Sabe Quem não é Pesquisa Ele Ixi Meu irmão Larry Scott Joe E Wader Então, mano Eu tenho muito treino Velho Desses caras Bicho Ó O sistema Wader Todinho Eu tenho, velho Sistema de treinamento John Wader Todo Completo Eu tenho Sacou? Mano Eu tenho muita coisa Decorada Que eu não esqueço mais Velho Sabe Tanto que eu fazia Velho Que eu não Não tem mais como Não tem mais como É Ixi A voz muda, né Pra vocês Tem como tirar da cabeça, mano E eu vejo que Não muda nada Sabe De antes pra hoje É tudo a mesma coisa, velho Tudo a mesma A mesma zoada, sabe E eu acabei descobrindo Que Não adianta, velho Tudo é um conjunto Pra você ter resultado Não adianta você fazer Exercício X Mais técnica X É uma porrada de X Se tu não tem uma dieta Se tu não tem Não tem nada regrado Direitinho Não adianta, mano Tá só dando Morro em ponta de faca Pode morrer Querendo separar Perna de coxa Coxa de glúteo Não vai adiantar de nada Não adianta, mano Trouxe esse papo pra vocês Quem curte treino Beleza Quem não curte Beleza também Mas o assunto é esse É treino de moto Né, velho Então A visão é essa Pega a visão Quem quer Treinamento é esse É simples Não É o treinamento Não, perdão O esquema é esse É simples Já passei por muita coisa na vida Sei como é que funciona Já fiz de tudo, mano Todo tipo de treino Que vocês podem Puderem imaginar E já passei Já sei como é que funciona Essa fita todinha Então, mano É paciência, né Pingo do meio-dia Deve estar daquele jeito Ixi, Mari Cuida Eu sorrindo Ai, meu Deus do céu Deus me perdoe Ixi, vai bater no esredão Ai Esredeira tá na área Vou guardar O jarba móvel O jarba gosta de deixar ela bem coladinha Não sei porquê, mas Vamos deixar do mesmo jeito Pronto Se alguém vier mexer Vai papia E trava Vamos pegar o esredeiro agora, né Calma aí, filha Chego já O bom é que eu deixo a chave O cordão da chave ali O povo olha Acha que Eba, tá com a chave Vai repor nenhuma Aí Ixi, nova não Molesta Ai, nóis MTzão ali Tá cabulosa Aquela moto toda preta, véi Cabulosona com força Bem galera, então é isso O assunto hoje foi esse Pegada de treino Tá uma repetição Tirei mais umas chifras com vocês Valeu, brigadão Até já Acabou Não, não, não Ainda tem Esse menino tá aquecendo, né É, tá aquecendo Vamos começar a brincadeira agora Ah, vocês estão esperando, né Não Aí comigo vocês não treinam É É Freud É Freud, viu Vem a tarde Vem o 12h30 De boa, pai? Boa Graças a Deus A tarde 12h30 Fazer um Dar um cangapézinho O que foi isso? Mandou se arranhando com quem? Brigando com o gato? Ei, vamos gravar os treinos, meu irmão Ele vai trazer as garrafas De aia Sim, tá Sábado Sábado agora? Não, o sábado Certo, acho que amanhã eu tô dando um pulinho lá em No interior Tem que prestar atenção nas coisas aí É, né É embaçado Oxe É foda Vai lá Agradeceu o jarbão E se eu fosse na Sred E tava ferrado uma hora dessa Primeiro que já tinha pego reserva Eu começou a brincar Ia começar a brincadeira logo assim É E primeiro que eu ia dar uma esquentada nela pequena É 10h e o que aí agora? 11h? 11h12 por aí Eu vou ligar as redes ali Se o horário tiver certo Eu me ligo Eu vejo Mas aí nessa hora Andando naquela velocidadezinha Ia dar uma treta mesmo O bom é que eu passo pelo povo Vou ficar olhando assim Esse maluco Foi uma equação sozinha Ai, Jesus Ai, dá juízo quem não tem Bora, Osredão Vamos embora, filha Vamos embora 11h16 Tá gravando? Dizem que tá Tá gravando? Tchau Dei mão errada na marcha Da na duela Fui Tchau Tchau Tchau